No último dia 2 deste mês, pregamos aqui sobre o valor do reino de Deus. Seu reino, reino do Senhor, é de tamanho valor, que quando nós o encontramos, quando nós o descobrimos, nós abrimos mão de tudo. Vendemos tudo, deixamos tudo para conquistá-lo. Foi assim com aquele moço da parábola que limpava o terreno, encontrou um tesouro, vendeu tudo para comprar aquele terreno. Da mesma forma que aquele vendedor de pedras preciosas, ao encontrar uma pedra mais preciosa do que todas as que ele já havia encontrado, vendeu todas as suas pedras e foi lá para comprar aquela, aquela pedra. O reino de Deus é assim, quando ele aparece na nossa vida, quando nós o descobrimos, o valor dele é inestimável. Não se compara com nada que tenhamos ou venhamos a ter. A grande questão é como é que eu e você estamos valorizando o reino na nossa vida. Qual o valor, qual o lugar que o reino ocupa na nossa vida? Para conquistá-lo, você que se diz cristão, para conquistá-lo, você abriu mão de quê? O que você vendeu, o que você deixou para dizer o reino era mais importante do que isto? Paulo escreveu que pelo reino de Deus, ele considerou tudo o que tinha, todo o seu conhecimento, todo o seu dinheiro, tudo o que tinha como refugio, como lixo, por amor a Cristo Jesus. O reino de Deus tem valor incalculável por vários motivos, mas um destes motivos é por causa do poder que ele traz na nossa vida, quando nós o descobrimos. A palavra que o Novo Testamento usa para poder, referindo-se ao Evangelho, ao reino de Deus, é dínamos. É a palavra equivalente à nossa dinamite, é um poder explosivo, é um poder sem igual. Esta foi a expressão que Paulo usou em 1 Coríntios capítulo 4, verso 20, quando ele se referiu ao reino de Deus. Olha aí o que Paulo diz, neste versículo sobre o poder do reino de Deus. E quando você abrir, continue aí com a sua Bíblia aberta neste capítulo 4 de 1 Coríntios. 1 Coríntios 4, verso 20, Paulo diz assim, Sim, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em, mas em, mas em, poder, poder. Observe que neste versículo temos duas palavras chaves, a palavra palavra e a palavra poder. A maior mensagem do reino de Deus não são as pregações, não são as pregações, não são os livros, não são as grandes concentrações, não são os programas de televisão, o maior poder da palavra ou do reino de Deus, A maior mensagem do reino de Deus é aquela que diz assim, em Cristo somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Esta é a maior mensagem do reino de Deus. É mostrar ao mundo que outrora vivíamos no pecado, condenados, mortos, e fomos então resgatados e transformados. É mostrar para o mundo que outrora, muitos de nós fomos devassos, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, mas isto foi outrora, no passado sem Cristo. Agora em Cristo, no reino de Deus, somos novas criaturas. Fomos lavados pelo sangue do cordeiro, fomos santificados, fomos justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. A isto é que Paulo chama o poder do reino de Deus. Olhe no capítulo 4, que você leu comigo, versículo 20. Como é que Paulo faz então o seu argumento para falar deste poder? Veja no verso 1. Ali ele se apresenta como ministro de Deus, despenseiro dos mistérios de Deus. Que o homem, diz ele, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiro dos mistérios de Deus. Veja os versos 3 a 5, como ele se diz ministro e, portanto, só está submisso ao julgamento de Deus e não dos homens, de ninguém. Todavia, diz ele, a mim muito pouco se me dasse de ser julgado por vós ou por qualquer outro tribunal humano, nem tampouco a mim mesmo me julgo, porque, embora em nada me sinta culpado, nem por isso sou justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não só trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o seu louvor. Como os corintios estavam divididos em grupos preferenciais de liderança, ele adverte que ninguém seja enganado pela palavra, pelo discurso, que nada ultrapasse a palavra de Deus. Verso 6, ora irmãos, estas coisas eu as apliquei figuradamente a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, de modo que nenhum de vós se insoberbeça a favor ou contra o outro. Não passe daquilo que está escrito na palavra de Deus. Paulo então abre o coração e ele desabafa para os crentes daquela igreja, todo o sofrimento passado por conta da pregação do Evangelho. No verso 13, ele diz que é considerado lixo do mundo, escória de todos. Somos difamados e exortamos até o presente, somos considerados como refugio do mundo, como escória de tudo. Depois dessa forte exortação, ele se enche de eterno amor para dizer que o que faz, não faz para envergonhar ou para ferir, mas como pai ele age e deseja o melhor daqueles irmãos em Cristo Jesus. E é então que Paulo, diante desta atitude, ele diz que eu estou olhando para Cristo e quero que olhem para Ele e o vejam. Sejam meus imitadores como eu sou do Senhor. E ele vai dizer então daqueles que os acusavam diante da igreja, que queriam chegar lá para ver o poder de Deus na vida deles. Porque ele diz que bastava de palavras, porque eles eram bons de palavra, mas ele e Paulo queriam ver o poder de Deus em suas vidas. Ah irmãos, é bom falar do Evangelho, é bom pregar, mas o melhor é sermos livros abertos para as pessoas, o melhor é podermos olhar para as pessoas e elas olharem para nós, conhecer a nossa vida e dizer, ele era assim, mas agora não é mais. E não é porque ele foi para um reformatório, ele era assim e não é mais porque ele passou pelo Evangelho de Cristo Jesus, porque ele foi lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus. O poder do Reino de Deus se deve a esse poder que o Evangelho tem. O Evangelho tem um poder que ninguém pode explicar. O Evangelho tem um poder que quando alguém experimenta, a vida é transformada e não há explicação. Às vezes eu fico impressionado, eu falo de Cristo para alguém e eu oro com aquela pessoa e é uma oração simples. E quando eu oro não desce nenhum trovão, nenhum relâmpago, não há nenhum barulho estarrecedor, simplesmente uma oração. E quando a pessoa diz sim, é isso que eu quero dizer para Jesus, ela sai dali que ela diz, eu tirei um fardo de cima de mim. Mas eu não fiz nada, eu não tirei nenhum fardo daquela pessoa. Na verdade eu nem via fardo na sua vida, mas ao ela expressar a sua fé a Cristo, o Evangelho tem esse poder de tirar o peso e dar a ela uma alegria que ela não tinha antes. A palavra que Paulo usa nesse versículo 20 para o poder do Evangelho, é a mesma palavra que ele usa no verso 16 de Romanos 1. Porque não me envergonhe do Evangelho, diz ali, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho quando salva, salva plenamente. O Evangelho quando liberta, liberta plenamente. Quando nós saímos daqui, como vamos sair no início de julho, para plantar uma igreja lá em Alagoinha do Piauí, a gente não está indo lá para botar um prédio, uma placa em nome de Primeira Igreja Batista, e fica lá fazendo alguma coisa. Não, nós estamos indo lá porque cremos que quando chegarmos lá e apresentarmos o Evangelho para as pessoas daquela cidade, e alguém disser que crê em Cristo Jesus, a vida dessa pessoa será transformada. É assim que cremos. Porque vemos isso acontecer toda vez que alguém confia em Cristo Jesus. O Evangelho veio ao mundo como boa nova para a transformação do homem. Quando alguém diz que conhece o Evangelho e vive no pecado, ele de fato não conhece o Evangelho, ele conhece a religião, mas não o Evangelho. O poder do Evangelho é um poder transformador. E o maior atestado é o testemunho que nós vemos na vida das pessoas que são alcançadas. Quando nós olhamos o Evangelho chegando na cidade de Tessalônica, nós vemos a transformação daquela igreja. Primeiro Tessalonicenses 1, 5. Paulo diz assim, Porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas em poder e no Espírito Santo e em plena convicção, como bem sabeis quais fomos entre vós e por amor de vós. E vós vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra em muita tribulação, com gozo no Espírito Santo. De sorte que vos tornaste modelo para todos os crentes da Macedônia e da Acaia. E Paulo vai dizer, Partindo de vós se fez ouvir a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e na Acaia, mas em todos os lugares a vossa fé se divulgou de tal modo que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Porque eles mesmos, e Paulo está dizendo, Olha, aqueles lá de fora anunciam de nós qual entrada tivemos entre vós e como vos converteste dos ídolos a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Paulo diz, olha, o testemunho de vocês está impactando toda a região, não porque vocês são uma grande igreja, mas porque aqueles que estão olhando para vocês, estão vendo que vocês deixaram os ídolos e estão servindo ao Deus vivo e verdadeiro. Estão vendo que vocês deixaram ídolos mortos para servir àquele que vive e estão vendo a mudança que houve na vida de vocês. Sabe porquê que muita gente não crê no evangelho que nós cremos? É porque eles olham para nossas vidas e eles não veem as mudanças que nós dizemos que o evangelho faz. Eles querem encontrar a mudança, eles querem encontrar a diferença, mas na maioria das vezes o que eles veem em nós são pessoas que simplesmente mudaram de religião. Antes a gente ia para aquela outra igreja no domingo e a gente fazia aqueles rituais da igreja lá e nós deixamos aquela igreja, deixamos os rituais e mudamos para outra igreja. A gente mudou de endereço de igreja, a gente mudou de horário do culto, a gente mudou do horário de fazer as coisas, mas as pessoas só nos veem como alguém que vai para a igreja, mas elas não conseguem enxergar a mudança que o evangelho fez em nós. O evangelho que vai impactar a vida não é aquele que está na Bíblia, no papel escrito que alguém vai ler. O evangelho que vai impactar a vida é aquele que a pessoa vai olhar na sua vida e ele vai dizer, você realmente deixou o ídolo, você deixou o Deus morto para servir o Deus vivo e verdadeiro. Esse evangelho vai impactar a vida. Quando alguém olhar para mim e ele perceber que aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, é aquilo que ele enxerga na minha vida, aí ele vai dizer, esse evangelho é verdadeiro. Mas quando ele olhar para a minha vida e ele descobrir que aquilo que eu falo, aquilo que eu prego, aquilo que eu digo, ele não enxerga na minha vida, ele vai dizer, eu não preciso disso. O mundo está cheio de discurso. O mundo está cheio de palavras. Eu nunca vi tanta mensagem do evangelho circulando no mundo como nos dias atuais, através da mídia, da vida virtual. Se eu fosse ler todos os devocionais que eu recebo todo dia em grupos de WhatsApp e, enfim, nos nossos redes sociais, eu não faria outra coisa na vida a não ser ler devocionais. Todo mundo se acha no direito de mandar um devocional para alguém. Todo mundo se acha no direito de mandar uma mensagem para alguém. Mas poucos são aqueles que estão olhando aquele devocional que manda e perguntando assim, isso está sendo visto na minha vida? Alguém está enxergando isso em mim? O poder do evangelho, irmãos, acontece não simplesmente porque o evangelho está dito que tem poder, mas porque aqueles que são encontrados pelo evangelho e encontram o evangelho, têm a vida transformada. Paulo diz, esse é o poder. Não palavras, mas poder. E a outra razão do valor que tem o reino de Deus, da importância que tem o reino de Deus, é porque o Deus desse reino é todo poderoso. Sabe o que é todo poderoso? Você não tem ideia. Você pensa em Superman, que pode derribar um prédio, que pode pegar um foguete. Você pensa nessas coisas. Você não tem ideia do que é todo o poder. Você não tem ideia. Se você conseguisse ver todas as galáxias desse universo, se você conseguisse enxergar todas as moléculas e todos aqueles micros e micros e micros que formam as moléculas e os átomos, e você conseguisse ver tudo isso de uma vez, e como tudo isso funciona perfeitamente, aí você ia ter uma pequena noção do que é todo o poder. O evangelho do reino de Deus tem valor. A gente abre mão de tudo por ele, porque o poder que há no Deus deste reino é um poder todo poderoso. Nós não seguimos, irmãos, uma ideia. Nós não seguimos uma energia. Nós seguimos um Deus vivo. Quando nós nos pomos de joelho a orar, a gente não está fazendo mídia ou média. Nós não estamos querendo ser vistos por ninguém que olha aquele povo de joelho orando para que não tenha suicídio na cidade. Olha aquele povo. Não nós oramos porque nós queremos que acima de todos nós tenha um Deus que tem poder e que pode mudar as situações. E que pode mudar as pessoas. E que pode mudar os corações. E que pode mudar os pensamentos. Esse nosso Deus faz isso. Nós podemos escrever histórias e mais histórias, não só daquilo que está na Bíblia, mas daquilo que nós vemos todo dia, experimentamos todo dia, de um Deus que age e faz as mudanças que às vezes o homem diz é impossível. Mas Ele faz. Eu gosto sempre de lembrar Davi, um garoto, indo visitar os irmãos no fronte da batalha, e vendo um exército inteiro acuado, porque havia um gigante lá, que proferia blasfêmias, e todo mundo morria de medo. E então Davi olha aquela situação e ele não entende. Como é que todo esse exército aqui diz que é do Senhor dos Exércitos? Como é que todo esse exército diz que crê num Deus Todo-Poderoso, e só um homem, um homem blasfema, e todo mundo se esconde, e se encolhe como rato acuado pelo gato? E Davi olha aquela situação e pergunta, quem é esse incircunciso Filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? Davi não conseguia entender, a gente é ou não é de Deus? Ele é ou não é Todo-Poderoso? Então se Ele é, porquê vamos nos encolher? E Davi diz, eu vou enfrentá-lo. E aí, aqueles que cuidavam da batalha, queriam que Davi enfrentasse com armas humanas, já vão preparar Davi com armas humanas. E tudo o que eles tentam não dá certo, até que Davi diz, não, 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 não é isso não. E Davi vai usar a baladeira. Sabe aquelas pedras que alguns de nós aqui, que a maioria não, mas a maioria, alguns de nós iam para o mato, para caçar rolinha, lambu, lembra aquela baladeira? Pois é, o estilingue. Era a arma dele, ele disse, não, eu vou com essa. Agora, uma pedra que mata uma rolinha, matar o gigante que a arma não conseguia, é o quê? Milagre, não é não? É porque a pedra vai e bate no lugar que ninguém acha que ia bater. E o gigante desaba. O Deus do reino é um Deus que tem todo o poder. Eu não sei que situação você enfrenta, mas ou você confia que tem um Deus que pode mover a situação, que pode transformar a situação, ou você é só religioso. Ou você confia que esse Deus põe a mão, e quando ele põe a mão, a pedra vai entrar no lugar que precisa entrar, e jogar no chão aquele que está afrontando. ou você crê nisso, ou você simplesmente não vai dizer que segue o Deus do reino que nós seguimos. O que que lhe aflige? O que que lhe incomoda? O valor do reino é um valor tão inestimável que a gente pode abrir mão de tudo. Mas o valor do reino é porque ele tem um poder que a gente conhece. Eu conheço. Eu já experimentei e experimento. E você? E você? Já experimentou? Se não, está na hora de você dizer, Senhor Jesus, eu quero ser parte desse reino. Porque esse reino, mesmo que você seja morto, sepultado, a sepultura lacrada, soldado colocado na porta, no terceiro dia, a pedra cai, e o que estava morto, sai. O poder desse reino é aquele poder que quando você morre ia sepultado, mesmo que passe quatro dias, e que alguém vai dizer, não mexe nessa sepultura não, porque quatro dias já apodreceu, está fedendo, está cheirando mal. O Senhor vai dizer, tira a pedra, e vai dizer, Lázaro sai para fora, e ele vai sair. E não sai fedendo, nem sai em decomposição, ele sai, são, saudável. Quando nós batizamos alguém ali, nós estamos sepultando, e dizendo, cremos, que já ressuscitamos, mas chegará o dia, quando a trombeta soar, onde estiver os nossos corpos, eles ressuscitarão. esse é o poder do reino de Deus. Vale a pena ser parte deste reino. Deus nos abençoe. o valor do reino é um valor tão inestimável que a gente pode abrir mão de tudo. Deus nos abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigado.